Ouvir de crentes em tuai louvores a Jesus E para nossa salvação foi morto numa cruz Seu sangue derramou, de tudo me lavou Mais alvo do que a neve me tornou O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei louvores ao meu rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou Conosco vinde e vos unir na guerra contra o mal E com o nosso salvando em marcha triunfal A todos proclamai a graça em seu poder Seu sangue derramou pra nos salvar O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei louvores ao meu rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou O capitão da salvação é Cristo o Salvador O Rei dos Reis, o Rei dos Redentor O Rei dos Reis, o Redentor Jesus, o Bom Senhor Pois tudo vencerá, a vitória nos dará A glória salmo nos conduzirá O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei louvores ao meu Rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei louvores ao meu Rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou Quem pode livrar como o Senhor Ele é poderoso pra me guardar Quem pode livrar como o Senhor Ele é poderoso pra me guardar Quem pode livrar como o Senhor Ele é poderoso pra me guardar Quando os meus inimigos Se vestiram contra mim O Senhor estendeu Sua mão para mim E me deu a vitória O Senhor estendeu Sua mão para mim E me deu a vitória Quem pode livrar como o Senhor Ele é poderoso pra me guardar Quem pode livrar como o Senhor Ele é poderoso pra me guardar Ele é poderoso pra me guardar Quem pode livrar como o Senhor Ele é poderoso pra me guardar Quando os meus inimigos Se vestiram contra mim O Senhor estendeu Sua mão para mim E me deu a vitória O Senhor estendeu Sua mão para mim O Senhor estendeu Sua mão para mim E me deu a vitória Quem pode livrar como o Senhor Quem pode livrar como o Senhor Ele é poderoso pra me guardar Quem pode livrar como o Senhor Ele é poderoso pra me guardar Quem pode livrar como o Senhor Ele é poderoso pra me guardar Quem pode livrar como o Senhor Ele é poderoso pra me guardar Eu tenho um barco Eu tenho um barco que navega sobre o mar Jesus Cristo é o capitão Eu tenho um barco que navega sobre o mar Jesus Cristo é o capitão Os marinheiros que navegam ao seu lado Tem que ser lavado o seu pobre coração Os marinheiros que navegam ao seu lado Tem que ser lavado o seu pobre coração Jerusalém, que bonita é Ruas de ouro, mar de cristal Jerusalém, que bonita é Ruas de ouro, mar de cristal Por essas ruas de ouro eu andarei Ruas de ouro, mar de cristal Por essas ruas de ouro eu andarei Ruas de ouro, mar de cristal Vem, 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 vem Espírito divino Vem, vem, vem Eu estou aqui Vem, vem, vem Espírito divino Vem, vem, vem Enche-me de ti Apoderar-te, apoderar-te Apoderar-te dentro do meu ser Apoderar-te, apoderar-te Apoderar-te dentro do meu ser Eu tenho um barco que navega sobre o mar E Jesus Cristo é o capitão Eu tenho um barco que navega sobre o mar E Jesus Cristo é o capitão Os marinheiros que navegam ao seu lado Tem que ser lavado o seu pobre coração Os marinheiros que navegam ao seu lado Tem que ser lavado o seu pobre coração Jerusalém, que bonita é Ruas de ouro, mar de cristal Por essas ruas de ouro eu andarei Ruas de ouro, mar de cristal Por essas ruas de ouro eu andarei Ruas de ouro, mar de cristal Vem, 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 vem Espírito divino Vem, 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 vem Eu estou aqui Vem, vem, vem Espírito divino Vem, vem, vem Enche-me de ti Apoderar-te, apoderar-te Apoderar-te dentro do meu ser Apoderar-te, apoderar-te Apoderar-te dentro do meu ser Pes ouro Apoderado-te dentro do meu ser Apoderar-te dentro do meu ser Atunciado-te dentro do meu ser Para quem seiza Eu acho que lá Que dozo dia em que aceitei O meu Senhor, a salvação A grande paz que alcancei Perdura no meu coração Que prazer eu senti No dia em que me converti Agora sinto o seu amor E segurança, paz, fervor Sou feliz, tão feliz Pois em Jesus me satisfez Aquilo que então vou ter Minha alma sim, o cumprirá A cada dia renderei Louvor a Deus que me ouvirá Que prazer eu senti No dia em que me converti Agora sinto o seu amor E segurança, paz, fervor Sou feliz, tão feliz Pois em Jesus me satisfez Exulta, pois, meu coração Do Filho do Supremo Deus Por que te deu Porque te deu a redenção E trouxe o seu amor E trouxe-te Perdão dos céus Que prazer, que prazer Que prazer eu senti Pois em Jesus me satisfez Pois em Jesus me satisfez Sou feliz, tão feliz Pois em Jesus me satisfez Que prazer eu senti Poder umagereência Tchau, tchau. Tchau, tchau. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra teu sorriso, aperta minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra teu sorriso, aperta minha mão. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra teu sorriso, aperta minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra teu sorriso, aperta minha mão. Sou um soldado, não vivo aleu, meu comandante mora lá no céu. Eu tenho paz, sou triunfante e cumpro o orde do meu comandante. Eu tenho paz, sou triunfante e cumpro o orde do meu comandante. Vitória, eu tenho, e sei a espada lutar. Eu venço a batalha, porque Jesus é o meu general. Vitória, eu tenho, e sei a espada lutar. Vitória, eu venço a batalha, porque Jesus é o meu general. Vé mais fé, amor mais amor, quem não vem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor. Vé mais fé, amor mais amor, quem não vem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor. Vé mais fé, amor mais amor, quem não vem, peça ao Senhor. Vé mais fé, amor mais amor, quem não vem, peça ao Senhor. Vé mais fé, amor mais amor, quem não vem, peça ao Senhor. Vé mais fé, amor mais amor, quem não vem, peça ao Senhor. Vé mais fé, amor mais amor, quem não vem, peça ao Senhor. Se de repente eu chorar, não vá pensar que a tristeza tomou conta de mim. Vé mais fé, amor mais amor, quem não vem, peça ao Senhor. Vé mais fé, amor mais amor, quem não vem, peça ao Senhor. E é assim que eu sinto Jesus. E é assim que eu sinto Jesus. O seu amor invade o meu ser. Amor assim ninguém tem pra dar É só nele crer e confiar Se em outras línguas eu falar Não vá pensar que a loucura Tomou conta de mim Oh, não É que eu sinto uma presença De alguém em meu viver Não consigo me controlar E é assim que eu sinto Jesus O seu amor invade o meu ser Amor assim ninguém tem pra dar É só nele crer e confiar E é assim que eu sinto Jesus O seu amor invade o meu ser Amor assim ninguém tem pra dar É só nele crer e confiar Amor assim ninguém tem pra dar Tempo de cantar chegou Tempo de dançar chegou Tempo de cantar chegou Tempo de dançar chegou Tempo de cantar chegou Tempo de cantar chegou Tempo de cantar chegou Tempo de dançar chegou Ele vem Ele vem Ele vem Saltando pelos montes Seus cabelos Seus cabelos Seus cabelos Seus cabelos São brancos como a neve Nos seus olhos Nos seus olhos Nos seus olhos A fogo A fogo Seus cabelos Seus cabelos Seus cabelos Seus cabelos Seus cabelos E a igreja Despeis nação Seus cabelos Seus cabelos O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, ele vem, ele vem, ele vem saltando pelos montes, seus cabelos, seus cabelos, seus cabelos são brancos como a neve. Nos seus olhos, nos seus olhos, nos seus olhos a fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa e me incendia. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa e me incendia. Inscreva-se no canal